Eu corri muitos médicos e quem me deu jeito foi a doutora Elisabeth aqui de Pissadas, que ela me atendeu muito bem e eu ainda me trato com ela. E as enfermeiras são muito boas aqui no centro. E também tem o meu pai que mora no interior, ele é doente e de 15 em 15 dias a enfermeira vão lá e vai o médico uma vez por mês, ele é muito bem tratado por eles. Então eu acho assim, para continuar como está, nós temos que votar no doutor Luiz e no Humberto. A saúde da família é muito importante aqui na Pissada. Ele vem aqui em casa, conversa com a gente, pergunta com a gente como é que está, por exemplo, a diabetes, o problema que a gente tem, se precisa ir no médico, ele já mandou a mão lá, marca médico para ir no médico. Humberto, que é um cara honesto, trabalhador, ele não vai em Brasília passear, ele vai em Brasília buscar recursos para a saúde e para estar dessa maneira que está aqui na Pissada, bom e ótimo. Então eu acho que nós temos que dar toda a força, temos que votar no Humberto e para a gente, para a Pissarra não parar, nós temos que ficar espertos, dia 7 de outubro, votando em doutor Luiz e no Humberto.